Senhor presidente, há pouquíssimos dias eu estive nessa tribuna falando do golpe de 64 e ali eu falava do golpe para fazer a defesa da democracia brasileira. Eu fui da CPI do 8 de janeiro e ali também conseguimos detectar os riscos que a democracia brasileira vivia a partir do comando, do planejamento, da indução, do estímulo, da participação do ex-presidente da República, que está em julgamento onde? No Supremo Tribunal Federal. E hoje eu subo a essa tribuna para perguntar a este parlamento como é que um parlamentar do Brasil, que representa o povo brasileiro, pode vir a esta tribuna fazer a defesa de alguém que quer violar a democracia brasileira, que quer invadir a soberania brasileira, que quer agredir a Suprema Corte do Brasil, que agride o ministro Alexandre de Moraes e também o presidente Lula. Aqui não se trata de ser de oposição ou de situação, aqui se trata de defender o direito, a democracia, a soberania, a altivez do Brasil. Quando eu vejo parlamentares defendendo esse senhor Elon Musk, quem é esse bilionário Elon Musk para confrontar o Brasil? Quem é ele que admite que fala fake news e mentira nas suas redes? Que diz que pode dar golpe em qualquer lugar se ele quiser? Que diz que o ministro Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment? Quem é este cara? Quem é este cidadão? E quem são esses parlamentares que se ajoelham sem dignidade, sem altivez diante de uma formulação desse tom? Nós precisaríamos aqui estar unidos hoje em defesa do Brasil e da Suprema Corte, mas não, tem que usar qualquer instrumento, mesmo que viole a nossa soberania, para agredir o Supremo, porque está julgando a possível prisão de Bolsonaro, porque quer regular as redes contra os crimes na internet e este parlamento, até hoje, não deu respostas a isso. Aqui não se trata de censura, se trata de fazer regulação contra os crimes das redes, das plataformas digitais. Nós estamos falando aqui de crime contra a democracia, crime contra a saúde pública, crimes de racismo, crimes de etnocentrismo, crimes de misoginia, crimes contra o povo, crime contra as crianças, crime contra as mulheres. Essa Câmara tem que dar resposta, aprovando o PL 2630, regulando as redes. Já não é sem tempo dar essa resposta. E eu quero aqui me solidarizar com o ministro Alexandre de Moraes, com a Suprema Corte e com a democracia brasileira.